Sob a proteção de Deus, Deus, havendo número legal, em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Concedo a palavra à deputada Wanda Monteiro, primeira secretária, para proceder à leitura do texto bíblico. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois começará do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Salmo, capítulo 128, versículos 1 e 2. Concedo a palavra ao deputado Cleiton Cardoso, segundo secretário, para informar as atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 30 de setembro de 2020, ata da centésima, nonagésima, primeira sessão ordinária. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 6 de outubro de 2020, ata da centésima, nonagésima, segunda sessão ordinária. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 6 de outubro de 2020, ata da centésima, nonagésima, terceira sessão ordinária. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, sete de outubro de 2020, ata da centésima, nonagésima, quarta sessão ordinária. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 7 de outubro de 2020, ata da centésima, nonagésima, quinta sessão ordinária. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 13 de outubro de 2020, ata da centésima, nonagésima, sexta sessão ordinária. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 13 de outubro de 2020, ata da centésima, nonagésima, sessão ordinária. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 14 de outubro de 2020, ata da centésima, nonagésima, oitava sessão ordinária. 9ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 14 de outubro de 2020 Ata da 100ª, 99ª Sessão Ordinária 9ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 21 de outubro de 2020 Ata da 200ª Sessão Ordinária 9ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 20 de outubro de 2020 Ata da 200ª Sessão Ordinária 9ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 21 de outubro de 2020 Ata 20ª, 2ª Sessão Ordinária 9ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 21 de outubro de 2020 Ata 20ª, 3ª Sessão Ordinária 9ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 27 de outubro de 2020 Ata da duzentésima quarta sessão ordinária Nona legislatura, segunda sessão legislativa 27 de outubro de 2020 Ata da duzentésima quinta sessão ordinária Nona legislatura, segunda sessão legislativa 28 de outubro de 2020 Ata da duzentésima sexta sessão ordinária Nona legislatura, segunda sessão legislativa 28 de outubro de 2020 Ata da duzentésima sessão ordinária Essas são as atas que constam, senhor presidente Está em discussão as atas que acabaram de ser anunciadas Cerrada a discussão, está em votação Senhoras e senhores deputados que aprovarem Permaneça como estão, os contrários se manifestam Aprovadas Concedo a palavra à deputada Wanda Monteiro Primeira secretária Para proceder à leitura das matérias constantes do expediente Projeto de lei número 297 De autoria do senhor deputado Olinto Neto Que reconhece o risco da atividade afetiva necessidade Do porte de arma de fogo Ao atirador desportivo integrante de entidade Desportos legalmente Constituída no termo do inciso Do artigo 6º da lei federal Número 10.826 Barra 2003 A publicação e posteriormente encaminhe-se a comissão De constituição, justiça e redação Projeto de lei número 298 de autoria do senhor deputado Léo Barbosa Que estabelece que assegura aos servidores públicos estaduais com deficiência visual O direito de receber mediante requerimento contra cheques e comprovantes de rendimentos Confeccionado em braille A fim de determinar que os comprovantes de rendimentos também sejam disponibilizados em formas acessíveis A publicação e posteriormente encaminhe-se a comissão De constituição, justiça e redação Projeto de lei número 300 barra 2020 De autoria da senhora deputada Cláudia Leles Que institui o festival do Xambari de Paraíso do Tocantins Como evento do calendário turístico oficial do estado do Tocantins Publicação e posteriormente encaminhe-se a comissão De constituição, justiça e redação Projeto de lei número 299 de autoria do senhor deputado Cleito Cardoso Que institui o passaporte equestre e da outras providências A publicação e posteriormente encaminhe-se a comissão De constituição, justiça e redação Primeiro secretário, projeto de lei número 302 de autoria do senhor deputado Fabião Gomes Que dispõe sobre a prioridade dos professores em receber as vacinas Destinada a humanizar a população do Covid-19 A publicação e posteriormente encaminhe-se a comissão De constituição, justiça e redação Oficio oriundo da secretaria estadual da saúde Em resposta ao requerimento de autoria do senhor deputado Professor Júnior Gel Desse ciência ao senhor deputado e arquive-se Oficio oriundo da agência de fomento Em resposta ao requerimento de autoria da senhora deputada Cláudia Lelis Desse ciência, senhora deputada e arquive-se É o que consta, senhor presidente Cerrado expediente, passamos a apresentação de matéria Senhores e senhores deputados que tiverem matéria a apresentar O momento é oportuno Pela ordem, deputado Ivoride Lira Senhor presidente, eu apresento A condição de líder do governo Um requerimento que requer dispensa de interstício Ou formalidade regimental para a convocação de sessão extraordinária Tendo em vista o disposto no artigo 137 do regimento interno 17 de 2020, 19 de 2020, 22 de 2020, 24 de 2020, 25 de 2020 Projeto de lei do governador 09 de 2020, 10 de 2020 Projeto de lei 01 de 2020 do Tribunal de Justiça Processo 60 de 2019, 319 de 2019, 328 de 2019, 472 de 2019, 481 de 2019, 482 de 2019, 503 de 2019, 504 de 2019, 523 de 2019, 531 de 2019, 547 de 2019, 536 de 2019 E projetos de lei da casa 08 de 2020, 10 de 2020, 25 de 2020, 26 de 2020, 28 de 2020, 30 de 2020, 59 de 2020, 81 de 2020, 84 de 2020, 90 de 2020, 131 de 2020, 132 de 2020, 152 de 2020, 157 de 2020, 163 de 2020, 166 de 2020, 186 de 2020, 193 de 2020, 195 de 2020, 196 de 2020, 204 de 2020, 205 de 2020, 207 de 2020, 209 de 2020, 212 de 2020, 229 de 2020, 237 de 2020, 241 de 2020, 246 de 2020, 249 de 2020, 256 de 2020 e 276 de 2020, que tramita nesta Casa de Lei. Senhor presidente, eu quero também, já protocolei junto à mesa o requerimento que requer destaque para votação em separado da emenda modificativa do inciso 2º do artigo 1º do projeto Lei de Conversão nº 303 de 2020, que dispõe sobre as contribuições para o regime próprio de Previdência Social do Servidor Público do Estado do Tocantins e adota outras providências de autoria do deputado Zé Roberto. Esse pedido de votação em destaque está assinado por mim, pelo deputado Ricardo Ares, pela deputada Valdeireis, pelo deputado Léo Barbosa e pelo deputado Jair Faria, seu presidente. Coloco a solicitação do deputado Ivoride Lira, solicitação de pedido de sessões extraordinárias. Coloco sob apreciação dos novos deputados. Senhoras e senhores deputados que aprovarem e permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Pela ordem, deputado professor Júnior Gel, para apresentação de matérias. Presidente, venho requerer em regime de urgência, vossa excelência, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia à Secretaria Estadual de Saúde, solicitando a intensificação da campanha de combate do Aedes aegypti no período de chuva. Venho ainda requerer em regime de urgência, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor governador, com cópia à Secretaria de Saúde do Estado de Infraestrutura, perdão, Cidades e Habitação, solicitando a recuperação asfáltica na rodovia TO422, no trecho que liga a cidade de Araguaína ao seu distrito industrial. Apresento ainda a moção de aplausos em homenagem ao engenheiro civil Daniel Iglesias de Carvalho, pela posse como presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins, CREA. E venho ainda apresentar uma concessão de título, projeto de concessão de título de cidadão tocantinense ao senhor Reinaldo de Jesus Cisterna. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputada Wanda Monteiro, para apresentação de matérias. Senhor presidente, apresento, em regime de urgência, apresento o requerimento, o voto de aplausos à Polícia Militar do 1º Batalhão, pelo trabalho realizado no ano de 2020. Apresento o requerimento à Secretaria de Infraestrutura, Cidade e Habitação, a roçagem e a limpeza na margem da TO020. Apresento o requerimento para a infraestrutura, a reforma da quadra poliesportiva no município de Santa Tereza do Tocantins. Apresento, senhor presidente, o requerimento, através da Secretaria de Segurança Pública, o desmembramento para implantação de atendimento exclusivo 24 horas da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, no município de Augustinópolis. E apresento o voto de aplausos a todos os eleitos pelo PSL no Estado do Tocantins. É o que eu apresento, nessa noite de hoje, em regime de urgência, senhor presidente. Muito obrigada. Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, concedo a palavra à deputada Wanda Monteiro, Primeira Secretária, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Requer em regime de urgência o envio do expediente, excelentíssimo senhor governador do Estado, concópio à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Cidades e Habitação, solicitando a recuperação asfáltica da rodovia TO422, no trecho que liga a cidade de Araguaína ao seu destrito industrial. Requer em regime de urgência ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, o envio despedir... Não. Está em votação a urgência do requerimento que acaba de ser lido. Está mesmo. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão os contratos e se manifestam. Aprovada que seja incluído na hora do dia da sessão ordinária subsequente. Eu vou só falar. Tem mais? Em regime de urgência, todos de autoria da deputada Wanda Monteiro, voto de aplausos aos policiais militares do primeiro batalhão da polícia pelo trabalho realizado no ano de 2020. Requer a Secretaria Estadual de Infraestrutura, Cidades e Habitação, a roçagem e a limpeza na margem da TO020. Requer a Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, a reforma da quadra poliesportiva estadual no município de Santa Tereza do Tocantins, requer a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o desmembramento para a implantação do atendimento exclusivo 24 horas da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município de Augustinópolis e também o voto de aplausos pelos eleitos pelo PSL no estado do Tocantins, senhor presidente. E que consta? Está em votação a urgência de todos os inquirimentos que acabaram de ser lidos. Srs. e Srs. Deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovadas, que seja incluído na hora do dia da sessão ordinária subsequente. Não havendo mais inquirimentos em regime de urgência para serem deliberados, vou conceder a palavra à deputada Luana Ribeiro, aqui que está online participando da sessão, da deputada Amália Santana também, que está participando online dos trabalhos. e eu concedo a palavra à deputada Luana Ribeiro. Todos os dias. Seu presidente, é porque eu pedi, como eu estou virtualmente, eu pedi para apresentar dois inquirimentos. A minha assessoria apresentou aí no plenário para algum deputado apresentar, são em regime de urgência. Moção de aplauso pelo doutor Luciano Casarotti, que assumiu como PGJ do MP e comemorando o aniversário do Ministério Público. Dois inquirimentos em regime de urgência, senhor presidente. A gente já tinha passado a apresentação de matéria, mas de ofício acato a solicitação de V. Exª. Pela ordem, deputada Cláudia Lelis. Seu presidente, a assessoria da deputada Luana acabou de me entregar aqui e ela está apresentando cinco moções de aplauso, na verdade, aqui, devidamente protocolizada. e são todas moções de aplauso. Estão aqui, devidamente protocolizadas, estão comigo e eu passo a vossa senhoria, tá? Vou acatar de ofício a solicitação da deputada Luana Ribeiro. Passamos às comunicações. Conceda a palavra ao deputado Cleiton Cardoso, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Sr. Presidente, não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, nem no pequeno, nem no grande expediente, passamos ao grande expediente. Conceda a palavra à deputada Wanda Monteiro, primeira secretária, para proceder à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária número 232, para discussão em plenário de 16 de 12 de 2020, processo em turno único de discussão e votação, medida provisória número 17, barra 2020, autor, governador do Estado. Assunto, dispõe sobre os procedimentos para a convalidação dos registros imobiliários referente a imóveis rurais no Estado do Tocantins e adota outras providências. Está em discussão a medida provisória número 17, barra 2020, de autoria do governador do Estado. Cerrada a discussão, está em votação. Srs. e Srs. Deputados que aprovarem, permaneça como estão os contrários e se manifestam. Aprovado em turno único de discussão e votação, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, promulga a Lei nº 3.730, de 16 de dezembro de 2020, e vai à secretaria para comunicar à autoridade competente. medida provisória número 22, barra 2020, autor, governador do Estado. Assunto, altera a Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, bem assim, a Lei nº 2.575, de 20 de abril de 2020, a Lei nº 2.665, de 18 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as promoções na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, do Estado do Tocantins, e adota outras providências. Está em discussão a medida provisória, número 22, barra 2020, de autoria do governador do Estado. Cerrada, a discussão está em votação. Os senhores e senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão os contrários se manifestam. Aprovado em turno único de discussão e votação, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, promulga a Lei nº 3.731, de 16 de dezembro de 2020, e vai à Secretaria para comunicar à autoridade competente, com o voto contrário do deputado professor Júlio Gelo. Medida provisória, número 24, barra 2020, autor, governador do Estado. Assunto, altera a Lei nº 2.766, de 5 de setembro de 2013, que autoriza a doação para habitação de interesse social dos bens imóveis, e adota outras providências. Está em discussão a medida provisória, número 24, barra 2020, de autoria do governador do Estado. Cerrada a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão os contrários se manifestam. Aprovado em turno único de discussão, aprovado em turno único de discussão e votação, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, promulga a Lei nº 3.732, de 16 de dezembro de 2020, e vai à Secretaria para comunicar à autoridade competente. Medida provisória, número 25, barra 2020, autor, governador do Estado. Assunto, altera o artigo 6 da Lei nº 1.385, de 9 de julho de 2013, que institui o programa de industrialização direcionada pró-indústria. Está em discussão a medida provisória, número 25, barra 2020. Cerrada a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão os contrários se manifestam. Aprovado em turno único de discussão e votação, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, promulga a Lei nº 3.733, de 16 de dezembro de 2020, e vai à Secretaria para comunicar à autoridade competente. Processo em dois turnos de discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação. Projeto de Lei de Conversão nº 303, de 2020, originário da MP19, autor, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O assunto dispõe sobre as contribuições para o regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins e adota outras providências. Está em discussão o projeto de lei de conversão nº 303, barra 2020, originário da medida provisória 19. Deixa eu só explicar uma situação para vocês. Nós temos aqui na mesa pedido de destaque do líder do governo com assinatura de vários deputados. E eu defiro pela mesa o pedido de destaque. Pela discussão da matéria, deputado Zé Roberto. Sr. Presidente, eu entendo que o deputado Ivori, com o líder do governo, ele fala primeiro qual é o destaque que ele está querendo, para depois eu poder falar sobre a minha matéria. Não, deputado, eu estou indo pelas inscrições aqui. Você fez a inscrição primeiro. Eu lhe concedo a palavra pela discussão da matéria. Você está inscrito pela discussão da matéria. Prazo regimental de até cinco minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Presidente Toinho, secretária Wanda, secretário Clayton, demais colegas, deputado Valderes, Luana, Amália, que estão no sistema remoto, deputada Cláudia. Eu vou pedir licença e retirar as máscaras, que eu estou a mais de dois metros de todo o colega e de todos os nossos assessores e assessores da casa. Essa matéria, ela trata-se sobre a contribuição dos servidores públicos, no que podemos falar, reforma da Previdência. que é uma obrigação que os estados e os municípios têm a partir da aprovação no Congresso Nacional da Reforma da Previdência do Governo Federal, que abrange lá no Congresso, não só os servidores públicos, mas também a aposentadoria de toda a população, mesmo aqueles que não são servidores públicos. Nos estados e no município, ele só trata a respeito dos servidores públicos. Nós, e esse assunto de IGPREV, de previdenciário, ele é muito recorrente aqui na nossa casa, e já fizemos, nesse período que eu sou deputado, acho que algumas dezenas de audiências públicas discutindo esse tema que é a aposentadoria dos servidores públicos. Essa matéria, especificamente, ela trata de uma posição linear no governo, a medida provisória trata de um desconto, acrescendo um desconto, saltando de 11 para 14%, que significa um aumento de 29,7% na contribuição previdenciária. Os 3% significam um aumento de 29,7% no aumento da contribuição previdenciária. Todos aqui, meus colegas, a imprensa, os assessores, sabem e conhecem a minha posição. Eu sempre defendi que o tratamento entre os diferentes precisa ser diferente. Se a gente tratar os diferentes como iguais, nós estamos perpetuando a diferença que existe no nosso Estado. O nosso Estado, e são os dados oficiais, nós temos 800 mil pessoas, ou seja, metade da população, vive com as suas famílias com até meio salário mínimo. Nós temos um milhão de pessoas, que dá quase 70% da população, que as suas famílias vivem com um salário mínimo. E nós temos um milhão e 350 mil pessoas, é claro que isso está somando os que ganham menos, que as suas famílias ganham até dois salários mínimos. Ou seja, aqueles no nosso Estado, como nós, deputados, que ganhamos mais do que dois salários mínimos, nós já somos um privilegiado, na realidade do nosso Estado. E essa matéria, que trata de 14% dos servidores públicos, ela desconhece a enorme disparidade que existe entre os salários dos servidores públicos do nosso Estado. Nós temos um grosso de funcionários, notadamente do quadro geral, da saúde e da educação, que recebe bem menos. E nós temos alguns que recebem muito, comparado com os que ganham menos. E, portanto, são diferentes. E, portanto, não se pode tratar como iguais. Nós só podemos tratar como iguais os iguais. e os diferentes como os diferentes. 14%, para quem ganha 1.200, 1.500, é muito. Mas, 14%, para quem tem um salário muito mais elevado, o impacto na renda familiar é muito menor. E é isso que eu defendo. Eu defendo o que nós devemos. E, para fazer a justiça, para ser correto, nós temos que tratar os diferentes, diferentemente. A minha proposta, que é o que foi autorizado pela lei federal, eu queria fazer uma proposta diferente, que abrangesse mais ainda os servidores públicos. Mas a minha proposta, que foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor, ela trata de um pouco de justiça aos servidores públicos. traz um pouco de justiça. E, principalmente, defende aqueles que ganham pouco e trabalham bastante. Principalmente isso. Qual é a minha proposta? Que aquele, concluindo, Sr. Presidente, que aquele servidor público... Vou conceder, V. Exª, mais dois minutos. Aquele servidor público, obrigado. Aquele servidor público que ganha até um salário mínimo, que a sua contribuição seja de 7,5%. Aquele servidor público, que ganha de 1 mil reais até 2 mil, que a sua contribuição seja de 9%. Aquele servidor público que ganha de 2 mil a 3 mil, que a sua contribuição seja de 12%. E mais de 3 mil, a contribuição de 14%. Eu queria ainda aumentar um pouco, mas a lei federal não permite que quem ganha mais de 3 mil do servidor público seja menos de 14%. Por isso que a minha emenda não chega até lá. E eu queria olhar nos olhos, nos olhos de cada um, companheiro deputado. Vamos fazer um pouco de justiça. É muito diferente para uma pessoa que tem uma boa renda durante anos, que já tem as suas necessidades materiais atendidas, ser tratado como igual àqueles que não tem ainda. Então, eu queria pedir o voto e o apoio para que a gente possa, nesse primeiro momento, aprovar a medida da maneira como foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor. E a lei federal permite, aliás, há um ano ela está dizendo que o IGPREV precisa, o IGPREV no nosso caso, mas os outros institutos de previdência, pode fazer um estudo e fazer uma progressão de acordo com a sua realidade. Mas, para a lei federal ser aprovada, todos os institutos foram estudados. E o IGPREV também foi, participou do debate, discutiu e lá foi aprovada essa progressão que é plenamente o IGPREV tem a sua capacidade operacional de aceitar, de incorporar e poder aplicar. Essa é mais justa, não é a ideal, mas é mais justa. O 14% linear massacra aquele que ganha menos. Massacra aquele que ganha menos. massacra boa parte do quadro geral, boa parte dos trabalhadores da educação e boa parte dos trabalhadores da saúde de uma maneira geral. Então, eu queria e conto com o voto e o apoio de cada um deputado para que nós possamos fazer um pouco daquilo que é o lema do Tocantins, que começou como o Estado da livre iniciativa e depois o Siqueira viu que aquilo ali não era o suficiente, botou da justiça social. Vamos fazer uma justiça com os servidores, com aqueles que ganham menos. Vamos proteger, ajudar aqueles que ganham menos. E é esse o nosso debate e peço o voto para que a matéria da maneira que foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor seja validada nessa Casa e nós façamos um pouco de justiça para aqueles servidores que ganham muito menos e um baixo salário. Um abraço a todos e obrigado, seu presidente, pela tolerância. pela discussão do projeto de lei, concedo a palavra ao deputado Ivory de Lira, líder do governo, pelo prazo regimental de até cinco minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a imprensa, representante dos nossos servidores do Estado de Tocantins que passaram o dia aqui nesta Casa ontem e hoje, participando, debatendo esta importante matéria, estas e outras matérias que foram, que tramitaram nas Comissões de Orçamento e Finanças, Defesa do Consumidor, da Educação, muitas medidas que estavam aqui, medidas provisoras, projetos de leis, para que nós pudéssemos hoje aqui e quem sabe amanhã estar deliberando em plenário essas matérias. Mas eu me refiro à medida provisória 19, uma discussão que há anos ela vem iniciada no Congresso Nacional e que ainda não conseguimos construir um resultado positivo para a nossa Previdência Nacional. Todos os governos, todos os secretários, os deputados e senadores entendem a necessidade, a importância da reforma da Previdência. e nestes últimos dois anos, precisamente o ano passado, aconteceu, avançamos muito na reforma da Previdência Nacional. Ela se encontra numa situação economicamente, a saúde, numa situação muito complicada, e isso tem trazido realmente consequências na economia do país muito grave. e o Congresso Nacional teve esse compromisso, essa responsabilidade, mesmo deliberando muitas vezes ações para determinadas categorias dos nossos servidores do país impopular, com manifestações do Brasil inteiro, mas medidas que foram necessárias para poder equacionar não a curto prazo, a longo prazo, a nossa Previdência. e lá nessa discussão foi condicionado também, deputado Vilmar, para que os estados e os municípios também tivessem a obrigação e a coragem de fazer esse enfrentamento também, porque o que caminha é uma falência da Previdência Nacional, dos estados e de todos os municípios da Federação, ou de quase todos os municípios da Federação brasileira. Daí então, houve praticamente um pacto federativo e uma exigência para na transferência de recursos, para na liberação de emenda, para nos financiamentos, para nos investimentos, que os estados também fizessem as suas reformas para que equacionasse o que está arrecadando com o que está pagando. e aqui no estado do Tocantins foi feito, a matéria foi protocolada nesta casa no dia, medida provisória de número 19, no dia 29 de junho, porque era uma solicitação da obrigação dos estados ter manifestado, ter apresentado as suas correções na questão da alíquota. e aqui no estado do Tocantins nós tivemos um período, não só no Tocantins, no Brasil e no mundo, mês de agosto, setembro, um período onde nós estávamos passando por um período mais crítico da pandemia. Daí, então, não foi possível de se fazer um debate com a participação de audiência pública, com a casa cheia, até porque nós aqui estávamos fazendo as nossas sessões com muito cuidado e também os nossos servidores, a população também estava evitando as aglomerações. Posterior, veio o período eleitoral também, mas nós debatemos, nós discutimos e, nessa discussão, o governo encaminhou esta casa a isonomia de 14%, alterando de 11% para 14%. A ideia, meu presidente, do governador, governo do estado, do nosso Instituto de Previdência, assimila a ideia de debater com esta casa, debater com os servidores, até mesmo uma questão escalonada. E isso vai ser apresentado no início do ano de 2000, do próximo ano de 2021, uma lei complementar no sentido da possibilidade de fazer esse escalonado. Mas isso tem que ser feito com estudo técnico. é preciso que haja um estudo para ver o que nós estamos desonerando e aonde nós estamos aumentando. Senão, esta reforma que foi exigida para que haja um equilíbrio nas finanças de todos os fundos de previdência, em vez de a gente conseguir um resultado positivo, deputado Vilmar, nós vamos afundar muito mais o nosso fundo de previdência. Então, eu entendo a intenção do deputado Zé Roberto, eu entendo a intenção também dos deputados que acompanharam o voto dele na Comissão de Defesa do Consumidor, mas há muitas controvérsias, inclusive, sobre essa questão do escalonamento das contribuições. Eu vejo aqui que já há uma decisão uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido contrário a essa questão do escalonamento, afirmando que as contribuições devem ser de igualdade na isonomia. Houve a PEC, que é a PEC 103, que permite o escalonamento, mas ela está sendo questionada a sua constitucionalidade. Tem quatro, a DIN, questionando e o Supremo deve definir, eu imagino, no início do ano. Então, há controvérsia também nesta questão. E o Supremo já definiu, já se posicionou que deve ser na isonomia, deve ser por igualdade a todos. Mas o que eu quero afirmar aqui, que mesmo diante dessa situação, só para concluir, eu vou conceder mais dois minutos a vossa excelência. Meu presidente, muito obrigado. Mesmo assim, o governador, o governo, deputado Elenil, ele é sensível a essa discussão na lei complementar que irá encaminhar esta casa, de discutir com a Assembleia, discutir com o servidor, essa possibilidade de um escalonamento, mas com um estudo técnico, para que haja um equilíbrio na arrecadação do nosso fundo de previdência. Por isso, eu encaminho aqui, seu presidente, aos nobres deputados, para um bom andamento do nosso fundo de previdência, com o compromisso de debater na lei e complementar um possível escalonamento. Eu encaminho a votação, o voto pela aprovação do projeto original e pela rejeição da emenda apresentada pelo deputado José Roberto. Muito obrigado, seu presidente, pela compreensão. Pela discussão do projeto de lei, deputado Elenil da Penha. Senhor presidente, a Comissão de Administração e Defesa do Consumidor fez o possível para encontrar com a categoria, para ouvir as categorias. Aqui, vários sindicatos hoje estiveram presentes e agradeço a Vossa Excelência pelo plenário, como também aos deputados. E todos nós sabemos que a previdência e o presidente do IGPREV tem dito isso aqui, ela, no Tocantins, pode haver uma boa recuperação a partir do momento que nós equipararmos a quantidade de efetivos aos inativos. Nós temos a necessidade de termos vários concursos públicos. Para pagar um policial hoje que está na inatividade, nós estamos precisando de dois militares e meio nativa. Isso vai gerando um déficit fora do normal. É bem certo que o que foi aprovado pelo Congresso Nacional foi exatamente para liberar os recursos que foram liberados no período da pandemia, criou um compromisso com os Estados. mas houve também essa permissão de fazer como fez na emenda o deputado Zé Roberto. E hoje o presidente do IGPREV falou aqui de maneira muito clara da lei complementar e do escalonamento que pode acontecer. Ora, eu discuti por várias vezes hoje com o deputado Ivory de Lira e com o deputado Olinto também da possibilidade de não votarmos hoje essa matéria. Eu tinha disposição inclusive de nós aguardarmos para a segunda para a gente tentar mostrar como seria essa lei complementar inclusive ouvindo os sindicatos. E não é jogando para a galera com todo o respeito que eu tenho. Eu sei que nenhum deputado e eu já votei medidas amargas aqui vota achando bom. Vota ruim. Vota com dificuldade. Mas é importante ressaltar que nesse momento eu olhei e olho a maneira como o deputado Zé Roberto Lula apresentou não é muito diferente do projeto que foi encaminhado pelo governo da medida provisória. Porque a análise de cálculo atuarial nós não temos. O escalonamento nós não temos. Então, elas por elas o que que eu compreendi. Inclusive suspendi a reunião para em gabinete dizer, olha, dentro do que está acontecendo aí eu estarei votando com o deputado Zé Roberto Lula. Em que pese antes eu ter dito, olha, nós vamos desempatar e eu desempato favorável. Mas na reunião eu disse, já vou concluir, seu presidente. Na reunião eu disse, olha, do jeito que está eu vou votar de acordo com o tal parecido do Zé Roberto Lula. E aqui eu manifesto meu voto favorável de acordo com o que está o parecer do deputado Zé Roberto Lula. Pela discussão do projeto de lei deputado de San Saad. Presidente, é uma matéria uma matéria muito importante. O que estou vendo é que nós estamos discutindo praticamente o futuro do servidor público de 40 a 50 anos para cá nós pagamos 11%. O patrão paga 4%, o funcionário público paga 8%. Pelo menos em relação da proposta do deputado Zé, eu, no meu ponto de vista, não preciso ter embaixado para 7,50, 7,5. Porque eu ficaria como 8. Ou então ficaria com 12. Que nem um nem outro. Relacionado a isso. O que está faltando aqui sobre esse projeto é técnicos que conhecem a realidade e fazer dados, dão dados para os deputados para ver. Porque não há questão. A proposta do deputado Zé Roberto não é, não vou dizer que ela realmente não atende em seio do povo. Mas também não posso ter certeza porque eu não tenho dado na mão para me convencer votar nessa matéria ou na outra. Como a situação que chegou agora, que esse tem seis meses está a matéria aqui no Estado e na Assembleia, e até agora que foi aprovada hoje e está vindo para acabar o plenário imediatamente. Então, os deputados aqui, pelo menos, merecia o tempo para avaliar essa matéria é melhor. Tem muita gente que vai votar e não sabe o resultado futuro em relação a essa matéria. Então, nós não podemos, quando fala questão de financeiro, não podemos votar de qualquer jeito. Eu não sou contra a ideia do deputado Elinil que podemos deixar essa matéria e avaliar melhor. Mas esse é quem vai decidir o plenário relacionar isso. mas eu gostaria que essa matéria seja realmente avaliada melhor. Não é que a proposta do governo também ela atende ao ensino do povo. Mas também a proposta do Zé Roberto também não podemos dizer que não é viável. Mas nós podemos ter. O Zé Roberto como tem esse projeto precisa ter dados. Qual é a diferença em termos de valores entre a proposta dele e entre o governo? Porque aí eu ia ter consciência estou votando na certeza para beneficiar o povo. É isso que eu estava querendo, que pelo menos essa matéria devia ser discutida, rediscutida para a gente ter consciência que nós estamos votando a favor do funcionário público para o bem-estar do Estado Tocantins. Obrigado, presidente. Pela discussão da matéria, deputado professor Junijel. Presidente, apenas para deixar claro o meu posicionamento em relação a essa matéria, o meu voto se mantém conforme se encontra no momento com a emenda do deputado Zé Roberto Lula. Obrigado. Cerrada a discussão, quero informar pela ordem do deputado Ivory de Lira. senhor presidente, vai ser colocado em votação agora a matéria, eu queria só fazer encaminhamento do voto, vai ser deliberada a emenda primeiro, não é isso? Isso, não, a emenda não, primeiro nós vamos votar, ó, o artigo 147 do nosso regimento interno, parágrafo 4, concedido o destaque para a votação em separado, submeter-se a votos, primeiramente a matéria principal, em seguida, destacada que somente integrará o texto se for aprovado, na realidade, se for aprovado, integrará ao texto, se rejeitada, ficará mantido o texto do projeto da lei de conversão da comissão de constituição e justiça, entenderam? Eu vou colocar em votação o texto original do projeto de conversão 303 barra 2020. Senhor presidente, então, diante da colocação, eu queria encaminhar o voto e orientar a bancada aí, o voto sim pela aprovação do projeto original, que ora está em votação. Está em votação, senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça, como estão os contratos que se manifestam. Eu estou votando o projeto original, depois eu vou votar a sua emenda. Aprovado, com os votos contrários do deputado Elenil da Penha, deputado professor Junigel, e deputado José Roberto, aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. Agora, vou colocar a emenda do deputado José Roberto. Nós já discutimos a emenda, deputado. Eu vou conceder a palavra por um minuto para a vossa excelência. Quero pedir revisão de coro. Eu sei que está lotado, só quero pedir revisão de coro. Eu solicito a secretária que faça conferência de coro, que apague o painel. Oi? A deputada Amália Santana votou favorável ao projeto. A deputada Amália Santana ao projeto Amália Santana e a deputada Amália Santana Amália Santana Amália Santana solicito aos deputados que estão participando da sessão online para que possa registrar suas presenças, para que nós possamos continuar a votação do projeto de lei. Amália Santana E aí Eu vou colocar em votação a emenda do deputado Zé Roberto. Está em votação, pela votação da matéria, deputado Ivori de Lira. Senhor presidente, eu queria fazer encaminhamento do voto contrário à emenda do deputado Zé Roberto. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Rejeitada a emenda do deputado Zé Roberto, fica mantido o texto do projeto de lei de conversão da Comissão de Constituição e Justiça. PL nº 9, barra 2020, autor, governador do Estado, assunto, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e adota outras providências. Está em discussão PLG nº 09, barra 2020. Serrada a discussão está aí em votação. Ah, pela discussão da matéria, desculpa, deputado. Pela discussão da matéria, o aniversariante do dia. Deputado Zé Roberto Lula está completando hoje 60 anos de idade. Parabéns, deputado. Concedo a palavra à vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Só tenho a agradecer a vossa excelência e os demais colegas aí pela nossa confraternização mais cedo. Queria tanto no dia 16, tem 16 votos aqui através do meio emenda, mas não foi possível e a gente respeita. Essa autorização aqui é aquelas mesmas ou é outra autorização? Do empréstimo do Banco do Brasil? Essa aqui é outra, deputado. É outra. Como não vai nas comissões... Com parecer favorável. É. Com parecer favorável. Eu não estou lembrando. Eu vou conceder a palavra ao líder do governo para que ele possa tirar a dúvida de vossa excelência. Deputado Zé Roberto, essa é uma operação de crédito para o parque tecnológico. Isso aí tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e Finanças também. Tramitou em todas as comissões necessárias. Pela discussão da matéria, deputado Elenil da Penha... Senhor presidente, essa matéria do parque tecnológico, que está aí, do financiamento, ela tramitou em quais comissões? Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. É as duas comissões necessárias para se vir ao plenário. Tá bom. Obrigado. Cerrada a discussão, está aí em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Com abstenção do aniversariante do dia, deputado Zé Roberto Lula. PL nº 9, barra 2020, autor, Governo do Estado do Tocantins. Desculpa, PL nº 10, barra 2020, autor, Governo do Estado. Assunto dispõe sobre a segurança pessoal de ex-governadores do Estado do Tocantins e adota outras providências. Está em discussão o PLG nº 10, barra 2020, pela discussão da matéria, deputado professor Júnior Gel. Presidente, deixo claro o meu posicionamento. Eu já havia discutido sobre essa PL nas comissões. Não vejo sentido fornecer, por um período de até oito anos, guarda pessoal, através do policiamento militar, a escolha do ex-governador para a sua segurança. Não vejo sentido por uma série de motivos. Uma delas é porque o embasamento jurídico que utilizava no projeto de lei, ele não sustenta. Querer dizer que existe simetria com o Presidente da República, porque o Presidente da República tem, como se os demais governadores do Estado tivessem esse direito. Não existe isso. Segundo, porque no Tocantins falta policiamento militar. O governador, ele deixa de ser governador, ele deixa de prestar serviço ao poder público e ele passa a ter quatro militares à sua escolha para fazer sua segurança pessoal durante oito anos, sendo que ele não responde mais pelo governo do Estado. Então, não faz sentido, é inconcebível, injustificável. Enquanto esses quatro militares deixam de atuar nas ruas, nós temos 70 municípios, ou mais de 70 municípios no Estado, sem um policial sequer. Obrigado, Sr. Presidente. Pela discussão na matéria, deputado Fabião Gomes. Sr. Presidente, só para a Primeira Secretária, a lei e as garantias dos direitos dos ex-governadores para a gente, que nós não tivéssemos oportunidade. Solicito à Primeira Secretária que faça a leitura do projeto de lei. O ex-governadores do Estado Tocantins, com mandato em caráter permanente decorrente de eleição ou de vacância nos termos da Constituição Federal e Estadual, que tiverem exercido no mínimo dois anos do mandato, tem direito de se valer dos serviços de até quatro militares estaduais para sua segurança pessoal. Parágrafo único, para cada mandato, considerando o cumprimento mínimo de dois anos de exercício das funções do cargo de ex-governador, fará jus ao benefício de que trata esta lei pelo período de até oito anos. Os militares encarregados pela segurança pessoal do ex-governador serão por ele escolhido e designado pelo secretário-chefe da Casa Militar. As despesas decorrentes destas leis ocorrerão à conta de dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Governador do Estado Tocantins, Mauro Carlesse. Sr. Presidente, não tive oportunidade de estar nas comissões dessa matéria, mas aí poderia colocar alguma coisa que ficava a critério do próprio ex-governador se ele solicitasse isso ou não, se fosse da vontade dele. Eu acho que uma pessoa, no caso do governador Siqueira Campos, que já tem aí 90 anos de idade e ainda está no nosso meio, é muito bom uma proteção dessa e tudo. Mas tem governadores novos que estão ainda muito participando da vida ativa, né? E eu não sei, mas todos os governadores, todos os presidentes de país, de todo lugar, têm essas garantias. Meu voto é a favor. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, permaneça como estão os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. Com o voto contrário, deputado professor Junichel. PL nº 01 de 2020, autor Tribunal de Justiça do Estado. Assunto altera a lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Está em discussão o PL nº 01, barra 2020. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, permaneça como estão os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 68, processo nº 60, autor, deputada Wanda Monteiro. Assunto dispõe sobre a obrigatoriedade nas contratações da Administração Pública Estadual e de clausas que exijam o preenchimento pela contratação, determinando o percentual de empregos para as pessoas com deficiências na forma que menciona e dá outras providências com parecer favorável com substitutivo. Está em discussão o PL nº 68, de autoria da deputada Wanda Monteiro. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, permaneça como estão os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 261, processo nº 314, autora, deputada Amália Santana. Assunto altera a lei nº 821, de 9 de fevereiro de 1996, que consolida a legislação estadual sobre a denominação de lagadouros, obras, estabelecimentos, serviços, monumentos públicos e das outras providências. Só ratifica aqui, que é 319. 319 o número do processo. Com parecer favorável com substitutivo. Está em discussão o PL nº 261, processo 319, barra 2019, de autoria da extraordinária deputada Amália Santana, que está participando aqui, online, nas nossas sessões. Todos os dias ela participa. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovada em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 276, processo nº 328, autor, deputado Gleison Nato. Assunto dispõe sobre a fixação de cartazes em cartório de registro de imóveis, informando sobre as isenções e os descontos nos pagamentos de emolumentos de registro de imóveis e das outras providências com parecer favorável. Está em discussão o PL nº 276, processo nº 328, barra 2019. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 397, processo nº 481, autor, deputada Wanda Monteiro. Assunto institui o dia 20 de novembro, data do aniversário da morte do zumbi dos Palmares, dia nacional da consciência negra. Parecer favorável com substitutivo. Está em discussão o PL 397, pela discussão da matéria, deputado Ivorim de Lira. Sr. Presidente, eu queria me posicionar sobre esse projeto, com todo o respeito que eu tenho à deputada Wanda Monteiro, minha colega de Câmara Municipal de Palmas, mas eu queria me abster desta matéria, deputada Wanda, é em razão, não pela importância de zumbi, sou um admirador, tenho uma história, uma importância muito grande, mas é em razão do número de feriado que nós já temos. E quando se trata de um ponto facultativo, é como se estivesse decretando um feriado. Então, eu queria me abster, porque em outro momento aqui na Câmara Municipal de Palmas, eu sempre coloquei matérias em relação a essa situação, não o contrário, mas eu não gostaria de deliberar. Então, eu queria pedir a compreensão do deputado de me abster, de votar a matéria. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação, com abstenção do deputado Ivoride Lira. PL número 398, processo número 482, autor, deputado, professor Júnior Gel. Assunto dispõe sobre a publicidade das informações de renúncias e benefícios fiscais, com parecer favorável. Está em discussão o PL 398, processo 482, barra 2019, de autoria do deputado professor Júnior Gel. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL número 415, processo número 503, autor, deputado, professor Júnior Gel. Assunto dispõe sobre o cancelamento ou suspensão de planos de telefonia na vigência de contrato de permanência mínima nos casos de furtos ou roubos dos aparelhos ou chip de celulares e adota outras providências, com parecer favorável. Está em discussão o PL número 415, processo número 503, barra 2019, de autoria do deputado professor Júnior Gel. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL número 416, processo número 504, autor, deputado, Léo Barbosa. Assunto dispõe sobre a obrigação dos editais de concurso público estabelecerem, nas questões de suas provas, a inclusão de percentual mínimo sobre história e geografia do Tocantins. Parecer favorável com a emenda. Está em discussão o PL número 416, processo número 504, barra 2019, de autoria do deputado Léo Barbosa. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL número 422, processo número 523, autora, deputada Luana Ribeiro. Assunto, concede o título de cidadão tocantinense, Atulio César de Oliveira. Está em discussão o PL número 422, processo número 523, barra 2019, de autoria da deputada Luana Ribeiro. Pela discussão da matéria, deputado Zé Roberto Lula. Eu só queria, eu não conheço a pessoa pelo nome, quem seria esse? Senhor, por favor. Eu também não sei... Já junta os nomes de todos, porque... Solicito a primeira secretária, Wanda Monteiro, que possa ler o currículo do homenageado Túlio César de Oliveira. Pela discussão da matéria, deputado Elenil da Penha. Senhor presidente, aqui tem uma legislação aprovada que trata da entrega, da aprovação de título. Tem uma formalidade agora a seguir. Já foi aprovado por esta casa. Esses nomes estão seguindo a tramitação de acordo com o que foi aprovado pela casa? Está tendo todo o processo de acompanhamento? Eu acredito que sim, deputado. Seria bom dar uma observada, porque mudou. Houveram algumas mudanças, inclusive com toda a documentação que tem que ser entregue junto à casa, exatamente por causa da quantidade de concessões, com todo o respeito que eu tenho, a todos os nomes, o que a gente coloca, que define que quando o título passa pelo plenário, ele já não é mais de um deputado, ele é da Assembleia Legislativa. Já fui informado pela assessoria que a resolução 350 está amplamente regulamentada e toda a documentação necessária para conceder um título de cidadania está no processo. informa a Vossa Excelência. Não, mas aí, deputado, eu acho que não precisa saber quem que é a pessoa, porque já está a documentação todinha exigida pela regulamentação que a gente colocou que fosse necessária aqui na Assembleia. Então, mas tudo bem, nós vamos falar com a palavra da deputada Wanda Monteiro. Dados pessoais, nome Túlio César de Oliveira, Nacional Brasileiro, Naturalidade Anápolis, Goiás, data de nascimento 3.1 de 1954, dados de graduação, curso superior, graduação medicina pela Universidade Federal de Goiás, especialização em residência médica, Conselho Brasileiro de Oftomologia, residência médica em oftalmologia, número de registro. Deputado, eu estou lendo o que está aqui, mas, pelo visto, é um médico muito renomado, viu, meu deputado? Precisa de mais alguma sugestão? Cerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovada em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 413, processo nº 531, autor, deputado Olinto Neto. Assunto torna obrigatório a instalação de balanças de precisão nos estabelecimentos que menciono e da outras providências. Está em discussão o PL nº 430, processo nº 531, barra 2019, de autoria do deputado Olinto Neto. Cerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 441, processo nº 547, autor, deputada Luana Ribeiro. Assunto institui o dia estadual do médico-psiquiatra no estado do Tocantins. Está em discussão o PL nº 441, processo nº 547, barra 2019. Cerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 441, processo nº 547, barra 2019, autora, deputada Luana Ribeiro. Não, deputado, esse aí já foi votado. 536, barra 2019, autora, deputada Luana Ribeiro. Assunto, concede... PL 444, concede o título de cidadão tocantinense a Lúcia Caetano Pereira. Com parecer favorável. Está em discussão o PL nº 444, processo nº 536, barra 2019. Quer saber quem é, deputado José Roberto? Ah, você conhece. Cerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. Processo nº 472, barra 2019, autora, deputada Wanda Monteiro. Assunto, dispõe sobre a obrigatoriedade de exerção da intérprete de libras de sinais na programação da TV Assembleia e suas mídias. Está em discussão o projeto de resolução nº 18, de autoria, deputada Wanda Monteiro. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 08, barra 2020, autora, deputada Luana Ribeiro. Assunto, dispõe sobre o direito à informação sobre a possibilidade de reconstrução da mama aos pacientes que sofrem mutilações decorrente de tratamento de câncer. Está em discussão o PL nº 08, barra 2020, de autoria, deputada Luana Ribeiro. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 10, barra 2020, autora, deputada Luana Ribeiro. Assunto, dispõe sobre a criação e concessão da honraria denominada Diploma de Mérito Gastronômico Dona Camila. Está em discussão o PL nº 10, barra 2020. De autoria da deputada Luana Ribeiro. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 25, barra 2020, autor, deputado e sançado. Assunto, institui a semana quebrando o silêncio no estado de Tocantins e da outras providências. Está em discussão o PL nº 25, barra 2020. De autoria do grande deputado Issa Saad. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 26, barra 2020, autor, deputado Issa Saad. Assunto, declara de utilidade pública a entidade e associação de vaquejada de Campos Lindos Tocantins. Está em discussão o PL nº 026, barra 2020. De autoria do deputado Issa Saado. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 28, barra 2020, autor, deputado Léo Barbosa. Assunto, institui a campanha de conscientização sobre brincadeiras de potencial, lesão ofensiva física no sistema de ensino público e privado, no âmbito do Estado do Tocantins e das outras providências. Está em discussão o PL nº 28, barra 2020. De autoria do deputado Léo Barbosa. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 30, barra 2020, autor, deputado Antônio Andrade. Assunto, concede o título de cidadão tocantinense ao Frei Alain Fábio Soares Lima. Está em discussão o PL nº 030, barra 2020. Esse senhor que eu estou concedendo esse título de cidadania é o Frei Alain Fábio Soares, que trabalhou aqui na Assembleia e rezou várias missas aqui e protegeu muito todos nós e pediu adeus, deputado Zé Roberto, para proteger e abençoar todos nós. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 59, barra 2020, anexada ao PL 79, barra 2020, de autoria do senhor deputado Olinto Neto, autor, deputada Luana Ribeiro. Assunto, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação e dispensadores, disponibilização de dispensadores de álcool em gel por parte de estabelecimentos em todo o território do estado do Tocantins e da outras providências em razões da situação da calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Está em discussão o PL nº 59, barra 2020, anexado ao PL 79, barra 2020, de autoria do senhor deputado Olinto Neto. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 81, barra 2020, autor, deputado, professor Júnior Geu. Assunto, institui a semana da enfermagem, que passa a integrar o calendário oficial de eventos do estado do Tocantins e da outras providências. Está em discussão o PL nº 81, barra 2020, de autoria do deputado, professor Júnior Geu. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 84, barra 2020, autora, deputada Amália Santana. Assunto, cria políticas públicas de incentivo e educação tecnológica para a terceira idade, denominada terceira digital, no estado do Tocantins. Está em discussão o PL nº 84, barra 2020, de autoria da deputada Amália Santana. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contratos que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 90, barra 2020, autora, deputada Wanda Monteiro. Assunto, estabelece horário especial para o atendimento dos consumidores maiores de 60 anos nos locais em que, enquanto durar os efeitos do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Está em discussão o PL nº 90, barra 2020, de autoria da deputada Wanda Monteiro. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contrários que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 131, barra 2020, autor, deputado Issan Saado. Assunto, dispõe sobre a publicidade das atas de reuniões dos conselhos vinculados ao Poder Executivo Estadual e da outras providências. Está em discussão o PL nº 131, barra 2020, de autoria do deputado Issan Saado. Cerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contrários que se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 132, barra 2020, autor, deputado Vilmar de Oliveira. Assunto, autoriza transferência de recursos públicos a título de subvenção social, auxílios ou contribuições correntes e de capital, por meio de emendas parlamentares a entidades privadas sem fins lucrativos, denominadas associações de pais e amigos excepcionais a pai. Está em discussão o PL nº 132, barra 2020, de autoria do deputado Vilmar de Oliveira. Quero dar a oportunidade de parabenizar o deputado Vilmar de Oliveira por essa propositura, por esse PL que vai beneficiar muito as APAES do Estado do Tocantins. Parabéns, deputado. É um PL que realmente vai ajudar muito as associações de APAES de todo o Estado do Tocantins. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 152, barra 2020, autor, deputado Léo Barbosa. Assunto, dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de multas, juros, encargos dos valores das mensalidades da rede privada de ensino durante o estado de calamidade pública no Estado do Tocantins, em razão do coronavírus Covid-19. Está em discussão o PL nº 152, barra 2020. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 157, barra 2020, anexada ao PL 197, de autoria do senhor deputado professor Júnior Gel. Autor, deputado Léo Barbosa. Assunto, dispõe sobre a vedação de homenagem às pessoas que tenham praticado atos de racismo no Estado do Tocantins e adota outras providências. Está em discussão o PL nº 157, barra 2020, anexado ao PL 197, barra 2020, de autoria, senhor deputado professor Júnior Gel. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneçam como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 163, autor, deputado Zé Roberto Lula. Assunto, declara de utilidade pública estadual o Instituto de Assistência Social Elisângela Alves, localizado no município de Dueré, do Tocantins. Está em discussão o PL nº 163, barra 2020, de autoria do deputado Zé Roberto Lula. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 166, autora, deputada Luana Ribeiro. Assunto institui e inclui no calendário oficial do Estado do Tocantins a celebração da campanha Maio Laranja e da outras providências. Está em discussão o PL nº 166, barra 2020, de autoria da deputada Luana Ribeiro. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 186, barra 2020, autor, deputado Gleitson Nato. Assunto, conselho de cidadão tocantinense ao PE Lucas Fernando da Silva. Está em discussão o PL nº 186, barra 2020, de autoria do deputado Gleitson Nato. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 193, barra 2020, autor, deputado Ricardo Aires. Assunto, atribui o nome, o nome engenheiro agrônomo Mauro Mendânia, ao Centro Agrotecnológico de Palmas, onde é realizado a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, Agrotins. Está em discussão o PL nº 193, barra 2020. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 195, barra 2020, autor, deputado Jair Farias. Assunto, dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios informar aos órgãos de trânsito sobre operações de transferências de prioridade de veículos. Está em discussão o PL nº 195, barra 2020, de autoria do deputado Jair Farias. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 196, barra 2020, autor, deputada Valdeires Castelo Branco. Assunto, concede o título de cidadão tocantinense ao senhor desembagador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, João Luiz Rocha Sampaio. Está em discussão o PL nº 196, barra 2020. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 204, autor, deputada Luana Ribeiro. Assunto, concede o título de cidadão tocantinense a Cristiano Barbosa Sampaio. Está em discussão o PL nº 204, barra 2020. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 205, barra 2020, autor, deputada Luana Ribeiro. Assunto, institui no calendário oficial do Estado Tocantins, o dia estadual de prevenção ao combate às drogas e das outras providências. Está em discussão o PL nº 205, barra 2020, de autoria da deputada Luana Ribeiro. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 207, autor, deputado Issan Saado. Assunto, declara de utilidade pública estadual, Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Vale do Santa Tereza, PA Arlindo, no município de Crixás, do Tocantins. Está em discussão o PL nº 207, barra 2020, de autoria do deputado Issan Saado. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contratos, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 209, autora, deputada Wanda Monteiro. Assunto, institui a semana estadual de incentivo à doação de cabelos para as pessoas em tratamento de câncer e da outra providência. Está em discussão o PL nº 209, barra 2020, de autoria da deputada Wanda Monteiro. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem, permaneça como estão os contratos, se manifestam. Pela discussão da matéria, deputado. Passou já. PL nº 212, autor, deputado Léo Barbosa. Assunto, institui no calendário oficial de eventos do Estado do Tocantins, o dia estadual das vítimas do Covid-19. Está em discussão o PL nº 212, barra 2020, de autoria do deputado Léo Barbosa. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 229, autor, deputado Issan Saado. O assunto institui o Código de Defesa do Empreendedor e da Outras Providências. Está em discussão o PL nº 229, barra 2020, de autoria do deputado Issan Saado. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 237, autor, deputada Luana Ribeiro. Assunto, concede o título de cidadão tocantinense, a Lucilândia Maria Bezerra. Está em discussão o PL nº 237, barra 2020, de autoria da deputada Luana Ribeiro. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 241, autor, deputada Valdeires Castelo Branco. Assunto, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Anjico. Está em discussão a PL nº 241, barra 2020, de autoria da deputada Valdeires Castelo Branco. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 246, autor, deputado Jorge Frederico. Assunto, concede o título de cidadão tocantinense ao senhor doutor Luiz Sinésio Silva Neto. Está em discussão a PL nº 246, barra 2020. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão os contrários, se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 249, autora, deputada Luana Ribeiro. Assunto, institui no calendário oficial do Estado do Tocantins, o dia estadual de prevenção e combate à depressão, pós-parto e da outra providências. Está em discussão a PL nº 249, barra 2020, de autoria da deputada Luana Ribeiro. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 256, autora, deputada Luana Ribeiro. Assunto, dispõe sobre a vedação de exigências de valor mínimo para compras com cartão de crédito ou débito em estabelecimentos comerciais no Estado do Tocantins. Está em discussão o PL nº 256, barra 2020, de autoria da deputada Luana Ribeiro. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. PL nº 276, autor, deputado Valdemar Júnior. Assunto, institui no âmbito do Estado, a Semana Estadual de Conscientização e Proteção e Orientação sobre a Síndrome de Rett e da Outras Providências. Está em discussão o PL nº 276, barra 2020, de autoria do deputado Valdemar Júnior. Encerrada, a discussão está em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovarem. Permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeira fase, vai a segunda fase de discussão e votação. Eram essas as matérias, senhor presidente. Encerrado as matérias da ordem do dia, não havendo oradores para discussões parlamentares, eu encerro a presente sessão convocando sessão extraordinária para dentro de cinco minutos. Sessão está encerrada. Sessão está encerrada. Sessão está encerrada. Obrigado.